Pessoal, vamos retornar aqui, que eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar essa estrutura do form aqui, então eu só vou simplesmente modificar e colocar meus comandos aqui, então primeiramente aqui eu vou colocar, aqui, enter your name, ok? Depois, eu vou ter o input text mesmo, deixa eu colocar um size aqui de 10, ok? 10, separar aqui, eu vou colocar o param B e name. Quer ver, depois eu vou colocar dois, vou colocar só um br mesmo, aí eu vou colocar um, esse comand button, no caso seria esse camarada aqui mesmo, só que eu não vou fechar ele aqui, tá? Eu vou mostrar outra forma de se trabalhar com ele quando a gente estiver trabalhando com parâmetros, tá? Então eu vou fechar ele aqui, o value dele vai ser submit mesmo, só que aí eu vou dar um id pra ele, tá? O action dele, não vai ser na tag, vai ser param tag result, param tag result, tá? Na verdade, eu vou, eu vou, não vou usar param tag result, vou colocar um expression number de param B ponto, é, outcome, ok? Que aí, o método, né, se encarrega de, de, de passar a nossa, a nossa, basicamente aí, a nossa tag, nossa página, Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um parâmetro Ok, param name, produto name, quer ver que mais que eu vou ter, um value, ok, deixa eu fechar já a minha tag aqui pra ela não me dar erro, vou colocar aqui counter, esse é o nome do parâmetro, e aqui eu vou colocar unitedStates, ok, tá beleza, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, ah faltou colocar um id pro nosso camarada aqui, o id dele vai ser submitButton, ok, submitButton, ok, deixa eu ver que mais que eu preciso aqui, deixa eu ver, na verdade não, seria só isso mesmo, tá pessoal, tá, isso aqui seria toda a parte que a gente tem aí do input, agora a gente vai fazer o output, o output já, valor recebido, tá, parâmetro recebido, tá, essa nossa tag aqui, então eu vou utilizar mesmo um inputText, só que aqui no value, eu vou colocar aqui no value, eu vou colocar aqui hello, ok, virgula, a entrada de um parâmetro, tá, e o are from, e o local, quem é o cara, tá, e o local de onde ele é, esse output aqui não é text, é format, ok, format, outputformat, e eu não fecho ele aqui, eu fecho ele aqui, sendo que dentro eu vou ter dois parâmetros pra tá preenchendo meu camarada aqui, tá, então é f parâmetro valor, parâmetro value e é só parâmetro value, um pra parâmetro bi, aliás é expression language né, só nesse caso aqui no de cima não é não, tá, então vou colocar parâmetro bi ponto, parâmetro bi ponto name, e para o de baixo, parâmetro bi ponto counter, ok, aparentemente é só isso mesmo, só o outputformat fechando aqui, tudo certinho, ok, então vou, simplesmente isso aqui não vai aparecer, tem que aparecer com completando o texto, certo, então control s aqui, e vamos executar a nossa, nossa parâmetro tag, na verdade não é, não é uma tag de parâmetro, não é, isso aqui a gente já viu, ai 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 ai, já deu erro aqui pessoal, ok ó, pá má, já vai dar erro aqui, ele vai dizer que não reconhece, vamos ver se ele bate, é, ele já até mostrou aqui, e mostra lá o local onde está dando erro, deixa eu dar um stop aqui, ele não deveria startar, devia ser que nem o mavel, para, devia ser que, igualzinho o mavel, não podia startar se tivesse o mavel, porque a gente não está, porque a gente não está, a gente está com o projeto mavel, mas não está fazendo, fazendo pelo outro lado, então meu nome é, serve, e, e está aqui ó, united state, então ele traz certinho aqui o parâmetro, tá, deixa eu ver um outro aqui, um outro que eu poderia usar, colocar outro valor aqui, é, 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 Algumas vezes De acordo com o parâmetro que eu mandar Eu vou estar recebendo lá do outro lado Porque na verdade A nossa regra lá Ela trata, ela apenas trata Mas ela não Ela trata de encaminhar De delegar o método E os parâmetros Mas ela não trata os valores Ela não está tratando os valores Os valores a gente está setando aqui Então aqui um para United States Voltou para o Brasil Sei lá CESP Vou deixar assim UAS 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 Agora eu tenho três botões aqui Então se eu colocasse X E com BR Então você é do Brasil Se eu colocasse C Com Com SP Que eu inventei da Espanha Então você seria da Espanha Então é básico Né pessoal Só passagem mesmo de parâmetro Tá Esse exercício Eu já vou encerrar ele por aqui Com esse exemplo aí Para a gente Colocar junto dos nossos aí Vou dar um stop aqui É E aí no próximo vídeo A gente continua vendo mais Tá A gente vai entrar em algumas funcionalidades Lá aí Mas tem bastante tag ainda Para a gente estar vendo Tá Então eu vou continuar seguindo aqui Mostrando para vocês o exemplo Espero que fique de exercício para vocês E vocês vão praticando aí Tá Então eu aguardo vocês no próximo vídeo Um abraço E até lá Tchau Tchau